E salve salve Galerinha, Roosevelt aqui de novo No jogo Dark Souls 3 Com a saga aqui Do nosso viking Eric Blue de Axie Esse cosplay de viking aí Belezinha galera É isso aí, esse belo cosplay de viking É o Eric Blue de Axie É o nosso viking aqui No jogo Dark Souls 3 Então chegando Estamos quase chegando no boys Galera, estamos aqui em Annalondor Praticamente quase aí Chegando aí no Devorador de deuses Aldrich, o devorador de deuses Então vambora galera Mas antes disso Vamos ver essa cutscene aqui Bem bonitinha, bem bacana E lembrando a vocês né Não esqueçam daquela Chinelada no joinha galera Ajuda demais aí o canal A divulgação dos meus trabalhos Quem puder chamar os amigos Para virem conhecer meu canal Se inscreverem né Eu agradeço galera Eu agradeço Então é isso Então vambora Ué, cadê a cutscene? Ah, eu tenho que falar com o rapaz ali Eu esqueci Que eu tenho que falar com o camarada ali da frente Eita, passei direto Muita calma Eu te esqueci de falar com você Senhorzinho Eu esqueci de falar com o rapaz aqui Com você mano Manda pra cá isso aí Agora sim Aí, agora vai Bora Agora vai O envelope de caldo tava ali Ele teve aí? Teve, teve Já pegou Ah, então tá bom Só isso Só tem só agora De ir na Sábado ou Léo Tá E agora vamos ver a cutscene Aí sim Aí Cutscine bela Cutscine Aí Infelizmente Foi a óbito Cutscine Boa! É isso aí! Agora sim galera! Agora vamos para a batalha! Vamos partir lá, boys! Vambora! Vou fazer o caminho todo de volta? Não preciso! É só me teletransportar né? É, é só me teletransportar porque eu já saio... ... na fogueira acima! A gente já sai aqui na fogueirinha! Boa! Agora sim galera! Vambora! Vamos encarar esses cavaleirinhos aqui! Opa! Boa não rapaz! Vamos lá cavaleirinho! Vamos perder pelas costas? Mas agora pego! Opa! Opa! Aí sim! Pronto! Vamos pegando essas coisinhas aqui! Pronto! Praticamente estamos aqui! ... na portiola do boys! Então aqui a gente vai passar! Eu só vou fazer o quarto caminho e partir para o boys galera! Né? Vou fazer o quarto caminho e já parto para o boys! Interessante fazer esse quarto caminho! Interessante fazer esse quarto caminho, né? Vai que der algum problema! Aqui contra o boys! O quarto caminho está feito! Pronto! O quarto caminho está feito! Feito o quarto caminho, a gente parte para o boys! Pode fazer o boys! Falta! Acho que tem algum bolo que não é cheguei! Cheguei! Ah, toca! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Vamos 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 lá. No próximo e no próximo eu volto com o vídeo. Belezinha, galera? Então valeu e fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.